Música Nessa semana nós lemos a paraxá Mishpatim, é uma paraxá que está recheada de mitzvot benadam lechaveró da pessoa, com o seu companheiro, como a gente deve se comportar em relação às outras pessoas e tem uma das mitzvot que é trazida aqui na paraxá Mishpatim, que chama muita atenção, é a mitzvah da gente emprestar dinheiro para uma pessoa que está passando algum tipo de necessidade, a pessoa ela precisa da nossa ajuda, então é uma grande mitzvah a gente ajudar, a gente emprestar dinheiro para essa pessoa, mas toda vez que a gente fala de empréstimo, então a gente sabe que empréstimos envolvem riscos, principalmente se você está emprestando para uma pessoa que está com dificuldade, tem grandes chances dessa pessoa acabar não conseguindo te pagar e você vai acabar ficando sem o dinheiro, então a Torá, já levando tudo isso em consideração, ela permite que a pessoa pegue um objeto de garantia, então no momento do empréstimo você pode emprestar o dinheiro e você pega um objeto de garantia, caso a pessoa realmente não consiga pagar, você pode usar esse objeto para, através da venda dele, você conseguir cobrar realmente aquele valor que você emprestou para a pessoa, mas junto com essa mitzvah, a Torá começa a dar um monte de detalhes, vamos ver e a gente vai ver que aparentemente é uma mitzvah um pouco ilógica, porque está escrito que apesar que você tem essa permissão de pegar um objeto de garantia, a Torá fala que, por exemplo, se a pessoa é tão pobre que o único objeto de garantia que ele tem é uma roupa de dormir, um cobertor, é o pijama dele, esse é o único objeto de garantia, então a Torá fala, você pode pegar, mas todo dia de noite você tem que devolver para a pessoa, para ele poder se cobrir de noite, para ele ter uma roupa para vestir de noite, mas peraí, se eu tenho um objeto de garantia e todo dia eu devolvo para ele, então deixou de ser um objeto de garantia, qual é a lógica que está por trás disso? Outro detalhe também que a Torá ensina para a gente, é proibido, se você sabe que a pessoa não tem condições de pagar agora, é proibido você ficar cobrando ela, mesmo que já chegou a data do pagamento, não fica cobrando, às vezes é bom até evitar de encontrar essa pessoa na rua, para ela não se sentir constrangida, mas de novo, eu emprestei, eu fiz tudo bonitinho, eu fiz a mitzvah da Torá, chegou a data para eu receber o meu pagamento, eu não posso cobrar a pessoa? Quer dizer, o que a Torá está me ensinando através desses detalhes? E uma terceira lei aqui em relação a empréstimos é a proibição de cobrar juros, aqui é uma proibição muito grave da Torá, mas de novo, eu vou emprestar para a pessoa, a pessoa não vai ter agora para me pagar, vai me devolver daqui a 10 anos, eu não posso cobrar juros dessa pessoa? Por que é tão grave? Eu estou fazendo uma bondade para ela, ela vai me devolver depois? Por que é tão grave? Eu tenho que emprestar e eu não posso cobrar juros. Então a gente vai vendo nos detalhes que tem alguma coisa que parece ilógica nessa mitzvah aqui de emprestar dinheiro, porque a gente fica completamente sem ter como cobrar dessa pessoa o dinheiro de volta. O que a Torá está ensinando para a gente? Então os nossos sábios explicam, a Torá está ensinando para a gente sensibilidade, a gente cuidar da honra da outra pessoa e a gente sentir a dor e sentir a dificuldade que essa outra pessoa está passando. E mais do que isso, quando a gente faz uma mitzvah, não faz ela de qualquer jeito, faz ela completa, faz ela direito. Olha o que os nossos sábios explicam, que é pior a pessoa que começa uma mitzvah e não termina, do que uma pessoa que nem faz a mitzvah. Peraí, por que? Pelo menos ele fez uma parte? Por que é mais grave ele começar e não terminar do que aquele que nem faz a mitzvah? Então os nossos sábios explicam que se ele começou a mitzvah, significa que ele entende que a mitzvah é importante. Aquele que nem fez, talvez nem sabe, nem conhece, mas você começou a mitzvah. Então faz direito, você já mostrou que você sabe que a mitzvah tem valor, se você não termina ela, isso demonstra o teu desprezo por uma mitzvah que você sabe o valor dela. Então a mesma coisa a gente pode aplicar para o RECED, a bondade que a gente vai fazer para as pessoas. Então vamos voltar aqui para o nosso caso do empréstimo de dinheiro. Olha, empresta para a pessoa, mas de uma maneira honrosa. Não fica cobrando da pessoa o tempo inteiro que isso vai humilhar a pessoa. Toda vez que você vai fazer uma bondade, toma cuidado para a pessoa não se sentir humilhada, para a pessoa não se sentir mal. A gente precisa fazer com boa vontade, alguém vem te pedir ajuda, não vira para a pessoa e fala, tá bom, eu vou te ajudar, vai. A pessoa se sente mal, isso pesa para ela, ela sente que ela é um peso na tua vida, então você está diminuindo o valor da mitzvah que você está cumprindo, até mesmo você pode destruir todo o mérito da mitzvah que você está fazendo. Quando você vai dar uma tzedakah, uma caridade para um pobre, dar com um sorriso no rosto, quantas vezes na rua, às vezes eu não tenho dinheiro, um pobre vem me pedir, um mendigo, eu falo, olha, desculpa de coração, eu não tenho nada. E muitas vezes o mendigo fala, olha, não precisa pedir desculpa, só o sorriso, só você parar para falar comigo, você já deu mais do que qualquer dinheiro. Então a gente precisa dar um pouco de vida para as pessoas, de esperança, um sorriso, às vezes ajuda muito mais do que dinheiro. Então se vai fazer o hésed, faz ele de maneira completa, se vai fazer uma mitzvah, faz ela até o final. Olha que incrível, certa vez um grande rabino, ele foi dar uma palestra numa sinagoga, e um dos frequentadores, quando terminou, já era um senhor velhinho, e esse frequentador falou, olha, por favor, me deixam te levar para casa. Não, não, obrigado, eu moro a quatro, cinco quadras daqui, eu posso ir a pé. E ele insistiu, não, não, por favor, e os outros frequentadores, não, rabino, vai com ele, ele te deixa em casa. E de tanto insistir, o rabino acabou aceitando, o rabino entrou no carro daquele frequentador, e quando eles estavam chegando, já perto da casa do rabino, estava um trânsito muito grande, ia ter que dar toda a volta no quarteirão, ia levar mais de dez minutos, e aquele frequentador perguntou, olha, rabino, eu posso te pedir um favor? Eu posso te deixar aqui na esquina? Porque olha o trânsito como está, a gente vai levar muito tempo. E o rabino virou para ele e falou, não, não, por favor, eu quero que você me deixa na porta do meu prédio. O frequentador não entendeu, ele não queria nem aceitar a carona, e agora ele quer que deixe na porta do prédio, não estou entendendo esse rabino, mas, tá bom, se o rabino falou, ele ficou realmente, estava um trânsito terrível para dar a volta no quarteirão, foram quase dez minutos, mas ele foi lá e levou, deixou aquele rabino na porta do prédio dele. Quando o rabino está descendo, ele dá um sorriso para aquele frequentador, ele fala, olha, eu quero te agradecer, e eu quero te explicar por que eu não aceitei você me deixar na esquina. Eu podia ter descido na esquina, óbvio que podia, mas eu quero te ensinar uma lição, quando você fizer reced, faz o reced completo, não deixa a pessoa na esquina, deixa a pessoa na porta de casa, enquanto você não queria me dar carona, enquanto eu não tinha aceitado a carona, você não começou a mitzvah, mas a partir do momento que você começou a mitzvah, então faz a mitzvah direito, faz a mitzvah completa, senão ela fica faltando um pedaço quando essa mitzvah chegar lá no Shamaim, lá no céu. Então, Bezrat Hashem, a gente deve fazer muita bondade, dar tzedakah para as pessoas, emprestar dinheiro para alguém que está necessitado, mas quando a gente vai fazer um ato de bondade, faz esse ato completo, faz com alegria, e principalmente, sempre com um sorriso, para que não seja pesado, que a pessoa não se sinta humilhada, ao contrário, ela se sinta preenchida com esse ato de bondade que a gente está fazendo. Shabbat shalom. Of course.